Se tem alguém que vem gerando muita curiosidade da minha parte, assim, em relação a como vai desempenhar em 2023, esse alguém é o Paulo Turra, né? Porque a realidade é que ninguém sabe o que esperar do Paulo Turra. Muita gente imagina, por ser um auxiliar de muito tempo do Filipão ali, a sequência de um trabalho, a sequência de ideias, mas a real é que a gente não tem algo concreto para se apegar, para fazer qualquer tipo de avaliação em relação ao Paulo Turra e nem sobre as ideias do Turra, né? Porque às vezes a gente não imagina como o treinador vai agir, mas a gente tem mais ou menos noção das ideias ali desse treinador, mas do Turra nem isso. Então, assim, mesmo sendo um técnico que a gente já viu ali administrar os treinos ao longo de 2022, pelo fato dos treinos serem fechados, a gente continua sem essa noção. Então, a partir da estreia do Campeonato Paranaense que a gente vai entender melhor para que lado vai o Paulo Turra. Mas o Paulo Turra, ele deu sua primeira entrevista como treinador do Atlético para o pessoal da Furacão Live, uma entrevista bem legal, onde ele conta a história dele como jogador de futebol. O Paulo Turra, ele foi um zagueiro de relativo sucesso, jogou Série A, jogou fora do Brasil, chegou a jogar competições europeias, e ele fala do início dele como treinador, como profissional do futebol, lembra de algumas pessoas importantes nessa jornada, mas ele, na reta final ali da entrevista, ele fala algo que eu gostei muito, assim. E eu acho que é muito pouco para a gente falar que o Paulo Turra promete, mas é um início, assim, pelo menos nas palavras, um início promissor. Poderia ser um início pior, né? O Turra, ele fala que a equipe dele tem que ter controle do jogo, pode ser um controle de um jogo mais, a partir de um jogo mais vertical, e um controle a partir de um jogo de mais posse, um jogo mais posicional. E, assim, era tudo que eu esperava que um treinador falasse para a próxima temporada. Se fosse o Guardiola falando a mesma coisa, eu ficaria igualmente animado, porque eu não me apego a nomes para treinador, ainda mais no futebol brasileiro. Ah, mas você não queria um Voivoda? Você não queria um Abel Ferreira? Queria, mas eu acho que nenhum é garantia de nada. Da mesma maneira que o Abel, ele chega como uma aposta do Palmeiras, ele vai muito bem, é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e vira uma referência, eu acho que, de alguma forma, o Paulo Turra tem chance de ser esse cara que exploda no futebol brasileiro, exploda comandando atlético e alcance um nível que pouca gente imagina. Repito, o futebol brasileiro, quando o assunto é treinador, ele vai para um lado aleatório. O futebol brasileiro, quando o assunto é treinador, não dá certeza de absolutamente nada para nenhum dos lados. Quem diria que Dorival Júnior seria campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Libertadores no início da temporada? Dorival, ele termina a temporada no nível mais alto que o futebol brasileiro pode oferecer. E mesmo assim é demitido. Hoje o Dorival Júnior é desempregado. Roger Machado, que durante muito tempo virou uma referência no futebol brasileiro. Jair Ventura, que durante muito tempo virou um dos principais nomes. Enfim, é muito complicado a gente falar hoje dando certeza em relação ao técnico. Mas repercutindo o que o próprio Turra falou sobre controlar o jogo e de diversas maneiras, Primeiro ponto que eu acho interessante, um técnico ele não está fechado para uma maneira única de se jogar. Eu acho que o sucesso no futebol, ele se dá pela capacidade de se adaptar. O sucesso no futebol se dá pela capacidade de equilíbrio da equipe. Entre defender bem, transicionar bem, construir bem e atacar bem. Se você conseguir fazer isso tudo, você pode ser um time que tem 40% de posse de bola. E você vai ser um time bem sucedido. E você pode ser um time que tem 70% de posse de bola, que você também vai ser bem sucedido. Se você tiver a execução boa, independente da escolha do seu treinador, A ideia é que você tenha ali resultados positivos. Então acho que esse já é o primeiro ponto. Estar disposto a se adaptar. Estar disposto a quando precisar jogar em linha baixa, dando o bicão para frente, Tendo 30% de posse de bola, fazer isso da melhor maneira possível, contra-atacar bem. Buscar as costas do adversário, buscar os espaços que o adversário, Que em algum momento possa ser superior, mas ele vai gerar brechas. E quando a gente precisar ser dono do jogo, e eu acho que isso faltou muito em 2022 para o Atlético, O Atlético tinha muita dificuldade de ter controle do jogo, controle das ações, Os detalhes machucavam muito o Atlético. O Atlético não era um time que sofria por muito. Era muito fácil machucar o Atlético. Então assim, ter esse controle de jogo vai evitar esse tipo de cenário. Ter o controle de jogo vai possibilitar que o Atlético potencialize mais os seus jogadores. Em 2022, a gente viu o Filipão fazendo um trabalho muito legal, potencializando alguns atletas. Talvez o principal nome seja o Kelvin. Ninguém imaginou que o Kelvin conseguiria ter a temporada do nível que teve. Mas em 2023, eu espero que essa ideia de controle de jogo, E óbvio que você precisa começar com uma ideia a partir do Campeonato Paranense, Num nível de exigência menor. E validando essa ideia, Para quando você chegar numa Libertadores, Para quando você chegar no Campeonato Brasileiro, Você está pronto para executar bem essa ideia. Mas se o Atlético tiver essa capacidade de olhar para vários jogadores, Que deram ali alguma resposta em 2022, Mas a gente entende, A gente tem quase certeza, Que o desempenho pode ser melhor em 2023, O trabalho do Turra já vai ser bem sucedido. O trabalho do Turra vai precisar de ser foda na gestão de grupo, O trabalho do Turra vai precisar de ser foda nos ajustes que o time precisa, Porque muita gente olha para os defeitos de 2022, E acredita que esses defeitos de 2022 vão se manter em 2023. Existe a possibilidade do Paulo Turra consertar os defeitos, Existe a possibilidade do Paulo Turra entregar uma execução melhor, Do que o Luiz Felipe Escolaro entregava. Não é porque o time sofria tanto na bola aérea na temporada passada, Que vai continuar sofrendo. Ainda mais vindo de um treinador que foi zagueiro, Ele pode fazer os ajustes ali. Ele pode acertar a defesa para que a defesa não sofra tanto, Ele pode acertar a defesa para que a defesa não tenha dificuldade como teve. Então assim, Eu gostei da primeira fala do Turra, Eu achei uma primeira fala coerente, Não matou em absolutamente nada a minha curiosidade. Minha curiosidade, ela vai ser, Assim, eu vou conseguir suprir essa curiosidade quando eu ver o time em campo. Aí eu vou começar a entender como o time vai ser com a bola, Como o time vai se comportar ali no meio do campo, Como o time vai se defender, como o time vai atacar. Mas eu acho que, assim, É um primeiro discurso muito bem feito pelo Paulo Turra. E você precisa começar de algum lugar. Você precisa começar de um ponto. Essa primeira apresentação do Paulo Turra para a torcida do Atlético, Ela poderia ser mais negativa. Eu acho que o Turra, ele mostra que ele pode ter muito do Filipão. Mas existem alguns contrapontos importantes ali, Para se ter um time mais equilibrado, Mais dono do jogo, Com mais controle. E mais controle não é ter 70% de posse de bola, Ou chutar 25 bolas ao gol. Controle é saber o que você está fazendo, Na hora certa, No lugar certo, E fazer bem. Então, assim, É uma ambição. É uma ambição. Ter controle de jogo é uma ambição. Mas também está longe de ser impossível. Vamos ver agora. Obrigado.